Alô galera, aqui é o professor Beto da Oficina do Estudante. Estou aqui para gravar uma pequena dica aí para vocês sobre a FUVEST. Gostaria que vocês lembrassem, principalmente, que a FUVEST é uma prova que costuma privilegiar em geografia a geografia física. E nesse ponto, uma questão que me parece bastante interessante é a questão climática. Primeiro, lembrar para vocês aquela questão do clima de monções, que é um fenômeno que ocorre no sul e no sudeste da Ásia, quando nós temos, em função da diferença de pressão entre o continente e o oceano, a inversão da direção dos ventos. Esses ventos, eles sopram fora do continente para o oceano. Quando ocorre isso, são as chamadas monções de inverno e ora eles sopram do oceano para o continente. E nessa época que ocorre essa mudança, esses ventos monçônicos vão levar para o continente muita chuva. Mas muita chuva mesmo, chuvas torrenciais, que vai trazer alegria e tristeza para a área. Alegria no sentido de que eles vão poder contar com três a quatro colheitas anuais. No caso da risicultura, que é a prática maior que eles têm ali de agricultura. Eles plantam muito arroz. Nós temos que entender que o arroz é a base alimentar daquelas populações que são populações extremamente miseráveis, já que nós estamos falando também de uma área considerada de formigueiro humano. E traz tristeza porque essas chuvas torrenciais também vão acabar trazendo muita desgraça. Muita gente vai morrer, muita inundação, então, em função das condições precárias que eles vivem ali. Queria deixar essa dica com vocês, que vocês tenham a possibilidade de fazer uma boa prova. Até lá, um abraço para todos.